E na parte da manhã eu já dizia e chamava a atenção que o que aconteceu em Brumadinho tem muito a ver com nada ter sido executado através de punição do crime ocorrido em Mariana. Agora à tarde vem a notícia de que o Tribunal de Justiça Federal trancou a ação de homicídio contra todos os executivos pela tragédia de Mariana. Tinham 20 indiciados. Eles foram indiciados pela comissão externa que a Câmara Federal fez na época, a Comissão Extraordinária das Barragens da Assembleia Legislativa que eu fiz parte, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Polícia Civil, Polícia Federal, todos indiciaram 20 pessoas como responsáveis por homicídio. E agora o Tribunal de Justiça, desculpe, o Tribunal Federal, Justiça Federal, ele simplesmente inocentou todos dizendo que não havia elementos para a punição daqueles que eram diretores de uma empresa onde 20 pessoas morreram, onde o Rio Doce, quando V. Exª é muito bem votado e tem a sua vida ligada ao Rio Doce, foram transformados em verdadeiros locais desertos e V. Exª tem acompanhado lá. E assim absorve todos os 20 que tinham sido indiciados. Eu fico abismado. Lá tem 20 mortos, tem um rio, tem vidas, tem pescadores, tem famílias, tem coisas concretas que provam que esses dirigentes da Vale sabiam. E todos estão agora completamente liberados e esse crime já ocorre há muito tempo. Eu, às vezes, fico comparando com o presidente Lula, que ontem foi mais uma vez injustiçado diante do STJ, dando a ele uma culpa de um triplex, que não provam que é dele porque não é, que não tem prova concreta, que dizem que é por fato indeterminado, assim o juiz Moro o puniu. E depois ganhou um prêmio de se transformar em ministro. Isto andou rápido na Justiça, não tem prova concreta nenhuma e está punido. E estes, que nós temos corpos, temos provas, temos uma série de denúncias feitas em diversos organismos, absolutamente nada. Vão sair impunes. Aí acontece Brumadinho, depois outra e outra. porque os poderosos, esses não são punidos no Brasil. Fica aqui o meu desabafo, mas realmente ver uma notícia dessa da Justiça Federal nos deixa profundamente tristecidos. Obrigado.